E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Por aqui, Sanoj. Hoje eu estou com o... KF. E nós estamos de volta, depois de muito tempo, sem aparecer a nossa carinha bonita por aqui. Ou não. Ou não. Ou não. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre... Epidemias no RPG. Porque você precisa estar por dentro. Porque você precisa entender como a coisa funciona. Porque você precisa ter ferramentas para torturar só mais um pouquinho os seus jogadores. Ah, sei pra sério. Tá. Epidemias. Por que é importante entender um pouquinho sobre epidemias? Porque, desde que existe um ser vivo, existe outro ser vivo querendo se aproveitar dele. E como, teoricamente, os personagens são vivos e não mortos vivos, a menos que você vá jogar vampiro, né? Mas, mesmo assim, tem doença e tal. Então, existem doenças e essas doenças têm sempre... podem ter repercussões interessantes no jogo, né? Mas, o personagem não tem sistema autoimune? Tem, mas, por isso, não deixam de adorcer. E não tem os testes de constituição? Tem, mas, não, por isso, também não deixa de ter. O paciente pode... O paciente, ó, foi mal. O personagem pode falhar, né? E aí, pegar uma doença, né? Existem doenças. Pois é. E essas doenças podem ter repercussões nefastas no jogo ou na sociedade do jogo. Ou, será, ser o tema de um jogo. Com certeza. Caio, eu não sei se você sabe, mas, desde que a humanidade resolveu sair do canto onde estava e ir pra outro canto e ter contato com coisas novas, que a humanidade se lasca. Ou, eu sei, é desde que o homem exige, né? Então... Tudo que evoluiu nesse mundo quer ele matar. Isso. Principalmente na Austrália. É brabo. Mas, e aí, o que você preparou pra gente hoje? Bom, é que a gente... O tema hoje é falar sobre epidemias. E epidemias são o quê? São surtos, são momentos de exacerbação de certas doenças. Eu falei, exacerbação... Eu não sei se a minha dicção ficou boa. Então, são momentos em que as doenças se manifestam de uma forma avassaladora dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, de alguma coisa, tipo assim. E podem causar prejuízo social grande, sem falar no prejuízo material também, prejuízo emocional e tudo mais. E é interessante esse trabalho, né? De como trabalhar isso, né? Dentro da campanha, dentro do jogo, pra fazer um troço emocionante ou um troço que... Não sei qual a intenção. É deixar o pessoal com medo? É deixar o pessoal paranoico? É deixar o pessoal... Sei lá... Com mais dificuldade pra encontrar recursos? Preocupado justamente pela escassez de recursos ou pela... Sei lá... Vai que a única pessoa que é capaz de resolver o problema deles está doente. A gente tem que salvar a vida da pessoa. Então, epidemias, doenças... Sempre foram um tempo de inúmeras histórias. Filmes, revistas em quadrinhos, seriados de TV e essas coisas assim. É o dever e o carro. É, tem um momento off aqui, mas... Então, pessoal, eu fiz uma colinha aqui. Eu fiz um roteirinho aqui, pra eu não me perder, certo? Mas pra gente falar de epidemias, eu acho interessante a gente falar da época em que a gente está trabalhando. Por exemplo, se você está jogando um jogo na antiguidade clássica, Roma e tal, vai ser um tipo de estrutura, um tipo de comportamento, um tipo de conhecimento, vamos dizer, científico, empírico, místico, sei lá como for. Idade média seria um pouco diferente. A idade moderna, pós-moderna, futurista, né? Por exemplo, em Star Wars, você não vê falar de doença em Star Wars, né? O caba se arrebentou todo, aí você bota naquele tubo lá de bacta, aquele tanque de bacta. Você não vê médico, tem aqueles droidezinhos lá que chegam lá e tchim, 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 resolve a pessoa, né? Isso. Em outro universo futurista, já que a gente citou Star Wars, citando também Star Trek, Star Trek até fala em doenças, mas a ciência já avançou o suficiente pra resolver transplante de rim com uma injeção. Pois é, então vai depender do contexto que você está falando, contexto histórico. Então, por exemplo, existem filmes e coisas que tratam sobre a peste negra, que foi muito, muito, é muito trabalhado, né? No colégio, em todo canto. A peste negra na Idade Média, né? Que é a peste bubônica, que tem várias manifestações, que tem várias formas, várias não, mas tem mais de uma forma de transmissão. E que ela dizimou quase um terço da população da Europa, na Idade Média. E não teve um surto de peste negra, teve vários surto de peste negra. Inclusive... Há relatos de que os primeiros surtos da peste negra ainda foram no período romano, né? Sim, sim, tem relatos do ano 600 e quebrado, se não me engano, 600 e um quebradinho e tudo. A peste negra, a peste bubônica, né? Ela não é uma coisa nova, não. Ela já tem há muito tempo. E aí, por exemplo, isso aí já é uma coisa. A peste negra, você vê, na Idade Média tinha aquela conotação muito de que era um castigo de Deus, porque a pessoa estava pecando muito e aquela coisa toda. Então, a época com que você vai trabalhar uma epidemia, uma doença, pode ter uma conotação religiosa muito importante. Sim. E aí, nessa época, alegaram, por exemplo, na Idade Peste Negra, que é uma coisa bem clássica, assim. O pessoal acusou os judeus disso. Então, ele teve um movimento antissemita muito grande. Antissemita ou antissemite? Antissemita. Um movimento antissemita muito importante. O pessoal queimou o judeu, crucificou, assim, botou na estaca e queimou. Que nem o pessoal tem aquelas histórias das bruxas. O pessoal fez isso com o judeu, com o cigano, com sei lá o que mais, entendeu? E ela pegou todo mundo. Pegou príncipe, rei, plebeu, todo mundo. Não tem negócio não. Cavaleiro, não tem interesse não. Padre. Quem estava no meio ia-se embora. Entendeu? Junto com essa questão muito pontuada que você fez agora, a conotação da visão religiosa do adoecimento, do castigo divino. Por outro lado, falando sobre, por exemplo, as disputas de guerra, as disputas políticas. A gente sabe que as epidemias, em alguns momentos, elas foram usadas como arma de guerra. Não, isso aí é uma outra coisa que a gente vai falar também já já aqui. Mas existe a questão da guerra biológica. E a guerra biológica não é uma coisa de agora. Não é uma coisa que o governo, que a teoria da conspiração está acontecendo, não. Existe também, depois eu vou falar aqui, dar um relato de uns filmes, que o pessoal fazia isso. O pessoal pegava corpos de animais, corpos de pessoas, cadáveres e tudo, e jogava, catapultava para dentro das cidades. Há quem liga que os mogóis fizeram isso, né? Sim, muito. Mas não se engane não, os europeus também fizeram isso, os franceses, os alemães, os italianos e tudo. Eles utilizavam isso aí, não só com a peste negra, mas com outras formas, por exemplo. Se você tem uma cidade que está sitiada, um castelo que está sitiada, ela é fortificada, era muito difícil as forças conseguirem invadir, era muito custoso. Então se você conseguisse que uma pessoa fosse lá e contaminasse, vamos dizer, um poço d'água que tem dentro desse castelo, e contaminasse a fonte de água desse castelo, não precisava ser com peste negra. Com outra coisa, com alguma coisa que desse uma diarreia, alguma coisa, você ia enfraquecer muito as forças de defesa, você ia inviabilizar boa parte da defesa do castelo. Então a guerra biológica não é uma coisa nova, mas não é exatamente o tema de agora. Olha o gancho aí, olha o gancho aí. Então, outra coisa a ser falada, eu estou pincelando bem rápido, depois se vocês quiserem no outro vídeo a gente tem cheio com um pouco mais de calma. Mas outra coisa interessante a ser falada é o tipo de governo desse local. Se é um governo tribal, se é um governo já mais urbano, que você tem um rei, você tem príncipe, você tem feudo, se é um governo mais... Tipo o Blade Runner, que o pessoal lá é gerenciado, regido por megacorporações. Então esse tipo de governo vai influenciar na disseminação dessa doença, na tentativa de controle ou não dessa doença. É porque ela pode exercer uma função de controle social, por exemplo. Pode ser, ou também de propaganda. Você pode, por exemplo, tem aquele filme, que não é minha coisa, mas tem aquele filme naquele, Starship Troopers, bem antigo, Comando Estelar, uma coisa assim. Tropas Estelas. Tropas Estelas, é. Aquele filme de comédia que tem dos anos 90. Que ele, o pessoal joga o cometa na Terra. Aí diz que foram os insetos que jogaram o cometa. Depois o pessoal ficou pensando, como é que um inseto jogou um cometa e tal? Provavelmente foi o próprio pessoal que deixou o cometa cair para instigar a galera a se revoltar e dar aquele boom lá de alistamento para matar os insetos, entendeu? Esse tipo de coisa. Então esse tipo de coisa pode existir. Vai que você tem um governo maquiavélico nesse ponto. Ou você tem um governo extremamente religioso e que diz que isso aí é coisa de Deus, que as pessoas têm que fazer penitência, as pessoas têm que fazer autoflagelação, que inclusive surgiu na Idade... Não sei se surgiu, mas exacerbou também muito na Idade Média um grupo de pessoas de cristãos que achavam que autoflagela não iam ajudar na cura da peste negra. Então você pode ter essa mudança de comportamento da população e o governo pode ter influência nisso. No controle de informações. Digamos que você... Como está acontecendo hoje na China, mas como você pega assim... Digamos que tem uma cidade, um castelo, que foi afetado por uma doença lá. E o pessoal manda fechar o castelo. Ninguém entra, ninguém sai. E a batalha do povo talvez seja para conseguir entrar e salvar alguém, ou seja, a batalha dos personagens talvez seja tentar fugir do castelo antes que eles morram da doença. Sim. Então esse tipo de... O governo tem um aspecto social muito importante aí. Por exemplo, tem aquele jogo, Neverwinter Night I. A primeira parte do jogo é você sendo contratado pelo governo lá da cidade, pelo pessoal lá da cidade, para buscar os elementos da cura daquela praga lá, que é a Wailing Death, que eu não sei como é que ficou o nome em português. Morte Weivante. Morte Weivante, pronto. Que aí você tem que sair catando os bichos lá, que você tem que ir em várias missões para o pessoal poder confeccionar essa cura, entendeu? Fazer o remédio. E aí, por exemplo, tem distritos da cidade que estão fechados, você não pode entrar. Então tem uma praga... Pega uma cidade grande, que nem Waterdeep, que tem em Fort Goten Rivers. A cidade é gigantesca. E você tem vários distritos. Esses distritos normalmente são divididos, né? Com muros e tal. Tem guarda, tem cancela, tem porta. E aí você tem uma praga num distrito. Ou você pode fechar esse distrito para que ninguém contaminado na saia, fique em quarentena, né? Sim. Ou você pode fechar um distrito para evitar que qualquer tipo distrito nobre... Ele diz, não, vou fechar aqui porque eu não quero que ninguém entre. Porque vai que esse distrito aqui não tem caso, mas vai que tem, chega aqui em mim. Eu não quero. Então, tanto pelo preconceito, tanto pelo medo, né? Essas coisas podem se comportar. E o governo, ele tem um controle tanto nessas questões de liberdades, direito de ir e vir, o direito até de comunicar essa doença, vai que o governo não quer que o povo saiba. Sim. Ou também a questão de controle de recursos. Comida, alimentação, dinheiro. Tipo, ó, tem aquele estado de sítio, né? O estado de sítio é um estado excepcional em que algumas leis, algumas liberdades são podadas em detrimento, na tentativa de controlar uma situação assim, excepcional, né? Guerra, contaminação... Ou então simplesmente um país que quer que tenha internet privada, né? Sim, existem vários relatos modernos, mas você pode fazer isso também num contexto mais, vamos dizer assim, antigo, idade média, ou qualquer coisa do tipo. Outra coisa é a concentração populacional. Por exemplo... Cidades medievais com 200 mil pessoas. Saneamento deve ser péssimo. Problema. Uma das coisas que surge... Uma das questões que melhorou muito a qualidade de vida das pessoas foi a questão do movimento sanitarista. Porque aí você fazia o quê? Saneamento baixo, limpeza, higiene... Não, muda radicalmente, visualmente, a questão dos odores da cidade. Sempre. Você vê no... A organização do trânsito das pessoas. Gigante, aberto pela Compesa, esse buraco grande. O pessoal tá aqui tomando banho? Desmanhecido, viu? Não é porque a gente tá aqui agora, não. Porque a gente não aconselha... O Game of Thrones, aquela mulher lá de Highgarden, né? Não sei qual é o nome dela. Aquela velhinha de Highgarden. Olena. Olena. É, que tem uma cena no seriado que ela tá chegando, ela tá a alguns quilômetros da cidade, ela tá chegando na cidade, ela diz, eita, que cheiro ruim. Ela reclama do cheiro da cidade. Porque você tem um rumo de gente lá... Port Royal, né? É. Kingsland. É, Port Royal. Kingsland. Que não tem saneamento, que não tem esgoto. Tem uma cena, tem uma cena bem legal, que inclusive é uma briga entre o Tim e o Joffrey. O Joffrey reclamando que jogaram cocô de cavalo nele e o Tim dizendo que ele deveria mudar a postura dele e dando uns tapas nele. Então assim, mostra que a cidade realmente era emporcalhada. Então o simples fato, o simples fato de você pegar o esgoto que em algumas cidades da Europa ele corria das casas pra o centro da via e do centro da via ele ia descendo pela gravidade. Ia tudo pro mar ou pro rio ou pra qualquer coisa mais próxima. Só o simples fato de você pegar isso e botar pra baixo pra um uma galeriazinha, pra um esgoto já muda muito. É interessante isso porque na era clássica dos romanos já tinha. Sim, já. Aí na idade média muita coisa se perdeu. Ó o ato falho. Não, cara. Então na idade média muita coisa de você se perdeu. Sim, sim. Muitas tecnologias foram perdidas. E as cidades nossas que foram criadas não tinham essa estrutura toda. Então a concentração população tem influência. Até por exemplo, se você tem uma área que tem muita gente que tem muita gente indo e vindo você vai ter uma disseminação maior de qualquer coisa. De uma contaminação, de uma doença. se você tem populações bem isoladas como você tem em alguns locais até hoje países mais no frio Islândia às vezes é mais difícil de um patógeno de doença se perpetuar passar no meio. Hoje em dia com carro, avião barco e tudo você consegue muito mais fácil fazer isso aí. Mas por exemplo o pessoal aqui na América passou algumas centenas de anos sem ter sífilis sem ter varíola sem ter poliomielite sem ter gripe e aí quando o pessoal chegou aqui de barco meu amiguinho arruma de gente então teve uma epidemia aqui também. Se você pegar a epidemia de varíola que teve quando os espanhóis chegaram na região onde hoje é o México que as populações asteca e maia foram contaminadas morreram milhões de pessoas acho que alguma coisa em torno de 4 milhões de pessoas morreram só com sem precisar ter guerra foi só com a doença mesmo. Só para eles chegarem só para dizer assim não tinha sistema imunológico preparado para isso. Não estava preparado para isso. Pois é. E aí continuando nessas tuas anotações que eu estou gostando muito do papo nessas tuas anotações tu falou sobre pensou em falar sobre por exemplo alguma doença mística como lincantropia nós tivemos agora há pouco nós estamos começo de 2020 nós tivemos há pouco uma minissérie do Drácula com a ideia da doença e tal tem eu vou já falar sobre isso aí massa o que eu queria falar agora um pouquinho é sobre justamente que eu comentei agora há pouco é sobre a velocidade e a frequência com que as pessoas conseguem migrar de um canto para o outro migração dentro da geografia tem várias conotações tem a migração da pessoa que sai daqui para morar no outro canto mas tem aquela migração vamos dizer assim temporária tipo eu moro na cidade vou para outra cidade trabalho e volto de noite para minha casa então isso é a migração pendular que ele chama e isso é importante porque se você sai e pega uma balsa e atravessa um rio esse rio seria uma barreira geográfica que vai para outro lado do rio você está transpondo essa barreira geográfica se você pega um avião e em 12 horas você sai de um extremo do globo e está no outro extremo na outra ponta isso você está vencendo inúmeras barreiras geográficas que de modo geral na natureza se não tinha essa tecnologia elas não seriam vencidas e teriam estariam isolando uma população uma região de uma contaminação então tem até um filme que eu vi que o nome dele é Black Death eu não sei qual o nome que foi em português até com aquele com o Sean Bean que fez o ah legal o cara que morre em todo filme né é eu acho que nesse filme ele morreu não sério? eu não sei não mas é um filme que eu já assisti tem mais de 8 anos sei lá e é o pessoal a premissa é o pessoal que está saindo lá os cavaleiros que estão saindo do canto para investigar uma vila lá uma aldeia que não tem nenhum relato da peste negra da doença lá e aí o pessoal acha que é uma proteção mística e outras pessoas alegam não é porque tem um pântano ao redor dessa cidade e ninguém quer fazer comércio com eles eles subsistem basicamente com o que tem lá no pântano com peixe com cobra com plantação com o que eles se viram lá eles são meio que autossuficientes então eles têm pouco comércio com o exterior eles têm pouco contato com as pessoas fora daquela região e aí o pessoal vai lá investigar para saber por que eles não têm nenhum caso e aí quando o pessoal vai lá eles moram não, eu não vou contar a história não mas aí fica naquela coisa é uma benção é uma bruxa é uma coisa mística fantasiosa ou é só por conta disso aí entendi então essa velocidade e a frequência dessas migrações ou até mesmo uma viagem um turista e tal para que a galera peguei um barco vou passear lá em um outro país e lá eu pego uma doença isso pode ocorrer e todo mundo do barco pega também qual é a relevância disso aí isso é relevante por que? porque comércio é uma forma importantíssima de transmissão de doenças de carregamento de vetores de patógenos que é o caso também de novo falando da peste negra a suponção mais forte é que a peste negra tenha vindo da Ásia pelos mercadores ali no mar Mediterrâneo e aí tenha chegado lá na Itália na França na Espanha no norte da África Turquia Grécia aquele canto todo ali e por ali tenha sido porta de entrada para entrar no resto da Europa entendeu? porque o patógeno não era tão simples ele infectava os ratos as pulgas se contaminavam e quando passavam dos ratos para os humanos as picadas contaminavam os humanos você tinha esse vetor que era a pulga de rato e aí depois meio que a doença evoluiu e aí ela começou a ser transmitida por via aérea pessoa a pessoa poderia ter essa transição e aí tem uma coisa muito importante que eu queria pontuar que é a força da doença o seu ciclo e a distância percorrida então assim se eu estou aqui numa cidade e vou aqui para outra e a doença o período de incubação dela é de uma semana após essa uma semana ela vai passar mais uma semana dentro do período em que ela pode ser transmitida de uma pessoa para outra e se não houver tratamento com mais uma semana o infectado vai a óbito ou seja num período de 30 dias 20 25 dias 20 e poucos dias 3 semanas a pessoa infectada vai a óbito e ela precisava sair de um local e ir para o outro e a distância disso é um pouco maior aquela população ela não vai ser infectada porque a doença mata antes isso aí é uma coisa que é justamente agora se é perto é aí que está isso aí vai falar da epidemiologia que eu vou já falar também da epidemiologia de cada doença por quê? porque se você pega um barco que levava semanas ou meses para transcorrer um percurso num local que eu tinha que fazer a pessoa adoecesse logo ela ia morrer sim certo? mas em compensação você tinha um rumo de gente aglutinada num barco lá fechado que não tinha para onde ir e que provavelmente você teria uma taxa de transmissão bem alta porque o pessoal também não tinha higiene então para tratar aquele corpo aquele cadáver poderia até estar se contaminando ou não outra coisa é isso aí e daí por exemplo que surgiu a questão da quarentena um barco ancorava num local às vezes ele tinha que passar 40 dias que era o pessoal estipulado 40 dias por isso que a quarentena a pessoa passava 40 dias ancorado sem ninguém entrar nem ninguém sair se alguém se ninguém adoecer nesse período daí pronto ele podia desembarcar quando tinha alguma suspeita de doença que aí é aquela que a gente falou do governo que é a questão do transporte da migração então todas essas coisas tem influência se você pega um avião em poucas horas menos de um dia você atravessa o globo é diferente de um barco que vai cruzar da Europa para a América e vai levar três meses para fazer isso sim entende a outra coisa isso pode ter influência e também a população certo os indígenas aqui os nativos da América eles foram eles eram extremamente suscetíveis a influência que é o vírus da gripe a varíola a sífilis e várias outras coisas assim e aí eles acabaram morrendo então você pode ter isso vai que você também tem uma doença digamos em D&D você tem uma doença que ela mata os anões mas não mata os humanos tipo nos humanos é um resfriado nos anões é uma puta pneumonia que derruba o cara e o cara morre ou é nos elfos ou é nos ralfos ou é o contrário entendeu então essas coisas a gente tem que pensar essa questão do contato convivência com outras populações e aí por conta disso você talvez tenha uma sociedade que seja mais isolada os anões não querem ter muito contato com os humanos porque eles podem doencer e morrer entendeu entendi mas pra tudo isso a gente tem que falar um pouquinho das doenças em si da epidemiologia patologia patogenia um pouco mais técnica da doença tá essas doenças essas epidemias elas podem ser causadas por várias coisas porque e aí cada coisa interessante falar porque algumas coisas podem ter formas tratamentos coisas diferentes formas de transmissão de doença em si ou tratamento diferente por exemplo existem prions prions não são nem vírus nem bactérias eles são umas moléculas basicamente são moléculas não são nem um ser vivo que ele entra nas células da gente e se multiplica também e destrói a célula o prion é o que causa aquela doença da vaca louca é um troço que você ferve faz radiação sei lá e joga o Jabba 4 lá e é difícil de destruir tanto que se você for ver lá na Europa onde tem caso de da doença da vaca da vaca louca eu esqueci o nome técnico dela aqui que tem levou um Reckling House não Reckling House é outro é um nome bem estranho vou botar depois aqui pra vocês verem é um nome legal pro personagem aí o que acontece ou pro seu cachorro também não sei ou miserável mas o que acontece tem coisas que você na França o protocolo é de você usar uma coisa no paciente você destrói você queima é um negócio que você poderia até reutilizar mas você queima porque o prion ele é muito difícil de esterilizar na esterilização comum dos hospitais que já é uma esterilização que não dá pra destruir isso é irrelevante mas o que? uma coisa moderna então é uma doença que você tem várias coisas pra esterilizar não tá dando dois mil e cacetada lá viajando no espaço mas essa pestezinha tá lá e quando ela pega e entra numa nave acaba com todo mundo entendeu? eu ia falar do alien pode ser porque o alien é quase como uma doença né bicho você bota o cara em sono criogênico mas na hora que o sono criogênico acaba o alienzinho vai lá e começa a crescer dentro do abdômen do hospedeiro teve alguma coisa que eu vi um negócio que era um tipo aquela meleca negra que tem do arquivo X ah lembro lembro o óleo negro isso é antigo cara vai pra lá até velho se contamina lá e vai se multiplicando e o cara vira autobistão pode ter esse tipo de então praia é uma coisa certo? a outra coisa é vírus tá vírus tá em todo canto tá em todo tipo tem vírus que sarampo né eu até vi um dia desse na internet que tem vírus que ataca vírus tem vírus que ataca bactéria sarampo né que tá voltando aí porque o pessoal não quer tomar vacina né óleo sarampo o influenza que é o da gripe gripe é diferente de resfriado se a pessoa morrer de gripe é uma coisa séria certo? então vacinação da gripe massa façam eu já fiz eu faço todo ano é bom eu também é vírus pode dar encefalite pode dar pneumonia pode dar problema cardíaco e aí depende também justamente da população ser suscetível ou não por exemplo varicela que é o catapora a catapora pode dar nada a pessoa não sente nada a pessoa pode ter coceirinha na pele 5, 10 manchinhas pode ter o corpo todo de mancha essas manchas podem infectar com outras coisas e dar um problema sério da insuficiência renal blá 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 pode dar pneumonia pode dar encefalite depende de como tá a pessoa se a pessoa é suscetível ou não é então aquela coisa vai que existe uma catapora no seu mundo lá que nos humanos dá uma coceira danada mas nos elfos dá uma doença lá e o cara fica em coma e morre entendeu? sim outro bicho que pode dar é protozoário a gente tem o toxoplasmose tem a toxoplasmose que é causada pelo toxoplasma que é falado muito no protocolo zumbis do jovem nerd o toxoplasma gondi aí ele até que fala toxoplasma zombie ele faz uma brincadeira lá e tal mas o toxoplasma é um protozoário que é um pouquinho diferente das bactérias ele já é o carionte ele tem um núcleo aquela coisa toda e ele ele já tem mas por exemplo por conta disso a replicação dele é muito mais lenta então quando você tem uma medicação que mata um protozoário é muito difícil você ter um protozoário que resiste aquilo ali já a bactéria não pode aparecer por quê? porque a multiplicação delas é muito mais simples é muito mais rápida do vírus então por exemplo pessoas que usam medicação antiviral certo? a pessoa não pode atrasar meia hora porque a taxa de replicação é muito grande então meia hora que você atrasa uma hora que você atrasa sistematicamente ela pode induzir uma resistência naquela pessoa na população de vírus daquela pessoa isso também é super importante na questão das bactérias né? e esse vídeo aqui já está quase virando um vídeo de utilidade pública porque aí eu vou dizer para você que se o seu querido e confiável médico passar para você tomar um antibiótico todo miserável ou tu toma ou tu vai ter a chance de fabricar uma super bactéria dentro do teu corpinho pois é e aí isso aí é uma coisa para você botar na aventura por exemplo a pessoa tem que tomar o remédio mas aí eu só tenho o remédio para 3 dias e o príncipe vai morrer aí o rei paga vocês tem que ir lá e encontrar o sei lá o chifre do unicórnio para raspar para não sei o que dentro de 3 dias porque se em 3 dias ele não tomar o remédio aí ele vai voltar a morrer mas cara se matar o unicórnio a natureza se acaba e aí o escuridão vence tá aí o que é que acontece é sim, mas é um dos dias que morre também e você não vai ganhar a sua recompensa então o que é que acontece pobre do Tom Cruise não deu certo isso aí para ele não caraca é mesmo nem me lembrou desse filme aí o que é que acontece eu estava pensando no Harry Potter que o cara matou o unicórnio lá e deu errado do mesmo jeito e todo mundo ficou foi por isso mesmo o unicórnio não morre nenhum é então e aí você tem então é porque eu sou velho eu estava falando de Harry Potter eu estou falando de A Lenda 1980 eu tenho aí aí o que acontece tem fungos também tem jogo de videogame aí que o pessoal o The Last of Us tem fungo que ataca saiu aí o 2 eu não tenho videogame aí o que acontece mentira mentira ele tem não, mas meu menino deixou jogar aí o que acontece tem fungo que ataca formiga aí faz a formiga subir fica lá cresce espora então você pode ter fungos que tenha e aí como é que é essa transmissão é de pessoa a pessoa é pela mordida é pela comida entendeu pelos esporos que estão no ar e aí vem pelas vias respiratórias pode ter parasita tem verme tem verme não é lombriga mas é a prima da lombriga que ataca as pessoas você tem vários tipos de bicho que pode causar certo cada um com comportamento cada um com tratamento diferente o tratamento para um fungo normalmente é diferente do tratamento de uma bactéria que é diferente do tratamento de um vírus que é diferente para uma doença tipo lincantropia o cara foi mordido por um lobisomem aí já tem uma a gente estava falando coisa mais biológica mas no aspecto mais místico fantástico a lincantropia aquela doença da múmia que tem no D&D certo ela é causada pelo que? ela é um agente que faz isso? é só uma coisa mágica que está causando aquilo ali o tratamento mas essa coisa mágica ainda pode seguir uma regra baseada no que existe de verdade pode por exemplo naquele Vampire Diaries aquele seriado eu não assisti todo não eu só assisti uns episódios tem uns lobisomem lá e quando o cara pega uma planta lá o ovo se bem ela não sabe uma planta lá e o lobisomem eu falava aqui o lobisomem fica extremamente fraco entendeu? ele fica muito suscetível a ataque fraco passa mal doido sei lá aquelas coisas fica intoxicado então você pode ver essas essas coisas tipo é uma doença fantástica mas que tem um componente vamos dizer biológico uma planta que você pode usar ou essa planta é parte integrante da poção que você vai usar mas mesmo assim tem que ter a bênção de alguma coisa eu vou citar outro exemplo eu gostei da ideia eu vou citar outro exemplo quando o Frodo é ferido pela lâmina lá dos nasgul no topo dos ventos ele fica com uma espécie de um adoecimento sim todo aniversário daquela ferida ele fica doente ele fica doente e os primeiros socorros que foram ministrados para ele o Aragorn utilizou a telas a folha flor do rei folha do rei então assim não é a cura mas ali vai ser um paliativo vai ser um paracetamol para a febre dele pronto vai que você tem um curandeiro lá a pessoa isso aqui segura a infecção mas tem que trazer o troço que trata que senão a pessoa vai morrer do mesmo jeito entendeu pode ter isso a pessoa pode ter uma uma coisa que controla vamos dizer assim a lincantropia se você ficar tomando essa poção aqui você vai ser fraco mas você não vira lubisomem não sai matando o povo ou sei lá o que ou qualquer coisa assim e aí essas doenças elas podem ser mágicas ou elas podem ser mais biológicas depende do seu tipo podem ser doenças mágicas mas você pode usar a regra das doenças do mundo de verdade para você dar mais dignidade você pode puxar um pouco mais para o mundo real ou um pouco mais para o fantástico vai dependendo também da sua campanha se o cara está jogando uma campanha futurista bem pé no chão assim pode ser que ele seja mais científico se ele vai puxar uma coisa um pouco mais fantasia pode ser que tenha um componente vamos dizer assim fisiológico e um componente místico junto entendeu então aí KF para a gente poder concluir na tua opinião é difícil é fácil fazer essa adaptação quais são assim pelo menos três coisas importantes que eu tenho que lembrar na hora de trazer uma doença para dentro do meu jogo eu preciso estar assim jogando com o pessoal que faz alguma faculdade na área da saúde para poder essa aventura dar certo ou vai combinar com qualquer público como é que tu acha assim a tua avaliação eu vou dar a resposta que meu irmão odeia quando ele me pergunta as coisas é assim para que que tu quer isso aí então qual é a função que você quer isso aí no seu jogo se esse é o papel principal da sua campanha vale a pena você investir em ter uma coisa um pouco mais elaborada mesmo que você não passe todas as informações para o personagem mas para ter uma consistência para você não estar fazendo a coisa daqui a duas sessões mudar completamente ou mudar sem sentido então depende do que você quer se você vai fazer a sua campanha girar em torno daquela doença dê um corpo dê um elaborado nessa doença para que ela seja mais consistente e tenha mais seja mais tenha mais peso se você é só uma coisa que por acaso alguém pegou e vai ser o enredo de uma ou duas aventuras que é para a pessoa curar aquilo ali ou é só porque o príncipe adoeceu vá atrás da cura sei lá entendeu a donzela foi a cometida de um não sei o que lá entendeu alguma coisa assim não tem porque você estar elaborando muito essa doença entendeu nesse ponto de vista você pode utilizar por exemplo o seu reino está em conflito com um grupo um exército de orcs de goblins e aí você pode dizer que os seus soldados da grande massa do exército que tiveram contato com aquelas criaturas pegaram a gripe dos orcs e você pode utilizar isso para dizer assim não o moral efetivo dos guerreiros está baixo porque alguns deles estão manifestando quadros de febre eles estão sem se alimentar direito estão gripados e isso pode servir apenas como pano de fundo apenas para ter um pouco mais de verossimilhança você pode só dizer assim o pessoal está meio ruim a moral está baixa como você falou você não vai precisar se preocupar em arrumar remédio para aquele exército todo uma hora eles vão passar a gripe deles mas você pode dizer assim é um motivo a mais para que os soldados cheguem com raiva daquelas criaturas que adoeceram eles sim mas assim para você dar um roteirinho eu vou depois a gente pode conversar mais se vocês quiserem a gente pode conversar um pouco mais sobre isso eu falo com calma mas eu fiz aqui uma listinha rapidinho eu vou ler a cola aqui viu vou ter que baixar a cabeça um pouco mas é o seguinte da epidemiologia e da patogenia da doença nome bonito mas é só para dizer como é que a coisa vai a gente vai abordar essa coisa é para dizer o seguinte você tem que ver qual é o agente então qual é a coisa que está causando se essa coisa é como eu disse uma bactéria é um vírus uma coisa se você está na idade média tanto faz se é um vírus uma bactéria não quer saber agora se você está sei lá jogando no Star Trek você está jogando uma coisa no futuro o cara provavelmente vai pegar lá o sangue do paciente olhar e vai dizer ah ele está com isso ele está com aquilo então seria interessante você saber se é uma bactéria se é um vírus vai depender do seu você está jogando D&D tanto faz se é uma bactéria se é um vírus se é uma maldição interessa que você tenha uma doença então o agente depende da sua campanha a transmissão a transmissão é importante ter independente do que for porque saber como é que essa doença passa de uma pessoa a outra pode ser que passe só de pessoa a pessoa pode ser que passe de pessoas para animais de pessoas para outras espécies por exemplo passa de um humano para um orc passa de um humano para um clíngon passa de um humano sei lá para qualquer outra coisa está entendendo? então isso é interessante você saber como é essa transmissão certo? essa transmissão é pelo sangue essa transmissão é pela saliva essa transmissão é pela secreção da gripe do nariz secreção dessas coisas essa transmissão é através de fezes para hepatite A a transmissão é fecal oral que a gente chama ou seja é cocô sujeira de cocô que entrou em contato com a sujeira sujeira de cocô que entrou em contato com a boca de alguém e a pessoa pegou hepatite A então se você teve hepatite A não é que você comeu cocô mas você teve contato entre aspas com cocô entendeu? por isso que a questão da higiene lavar as mãos e tal então assim é interessante essa transmissão porque por exemplo se você chega não mas assim então essa transmissão não é interessante a transmissão pode ser sexual então só pessoas que tem relação sexual pegam essa doença sim ou é só pela pessoa estar perto um da outra tossiu pegou o tipo de transmissão era interessante você pensar no que é que você quer outra coisa o período de incubação o que é o período de incubação é o período entre o bicho entrar em você e ele causar sintoma então por exemplo uma doença que tem um período de incubação grande não é legal porque a pessoa passa várias horas dias meses sem ter sintoma e enquanto isso ela pode até estar transmitindo essa doença sem nem saber entendeu? e para efeito de jogo acaba não sendo muito legal é mas assim aquela coisa que você pode dizer assim tipo o personagem entrou em contato com alguém mas está todo mundo saudável o personagem está saudável mas quando está no meio da campanha ele começa a ter o sintoma e aí ele tem que ele vai ter penalidade em constituição na força alguma coisa assim entendeu? também os pródromos quer dizer o que? quais são os primeiros sintomas que surgem então por exemplo você está querendo gripar você começa a sentir uma dor de cabeça uma dorzinha no corpo aquela molezinha mas você ainda não está com aquela doença mesmo para lhe derrubar você pode fazer isso com uma tensão para o personagem tipo a doença é como se fosse uma pneumonia aí você diz ó cara você está começando a tossir aí o paciente o personagem o jogador já vai ficar preocupado entendeu? isso pode ser uma coisa que você usa para criar tensão aí era só pólen pode ter sido pode ter sido e aquela coisa como eu disse que as doenças podem se manifestar de várias formas pode ser que a manifestação dele seja só a tosse você faz um teste de constituição um teste de resistência para ele sem ele saber e tal entendeu? mas ele vai ter uma coisa bem leve a outra coisa é morbidade e letalidade ou seja se 10 pessoas tem essa doença não 100 pessoas tem essa doença 80 vão manifestar sintomas então ela tem uma morbidade de 80% vamos dizer assim mas se dessas 100 pessoas que pegam a doença ou dessas 80 que pegam a doença na verdade 10 morrem então não é 10% já é 10 de 8 não é 1 oitavo entendeu? se fosse 8 seria 10% sim lembrando que para que a coisa fique interessante no seu jogo essa mortalidade ou essa morbidade ela deve ter umas taxas bem elevadas porque senão pela estatística ela não aparece doenças novas normalmente tem morbidade alta e letalidade alta sim certo? porque a população ainda não foi selecionada normalmente esse agente novo ele também não foi selecionado entendeu? o caso que a gente mais mencionou durante esse vídeo de quase uma hora é a peste negra é que era 30% bicho de quem pegava morria isso enquanto a gripe espanhola a gripe espanhola foi mais não 10% não teve canto que era mais de 30% também é depende houve momentos dela né se for vocais de diferença é porque também teve foi como a própria peste negra apareceu em vários momentos eu posso estar enganado essas estatísticas que eu me sei de cabeça não tá e a última coisa é qual é o tratamento qual a forma de dar esse tratamento se tem um tempo depois que a pessoa teve o primeiro sintoma você tem 10 dias pra tratar senão não adianta você tem 3 dias pra tratar não adianta ou enquanto der você trata e sequelas no tratamento por exemplo poliomielite né parálise infantil quando a pessoa pega ela pode até ficar tratada curada mas ela fica com a sequela pode ficar com a perna ruim ou com o braço trofia né dos nervos você então pode ter uma doença em que a pessoa vai apodrecendo a parte do corpo a pessoa se tratou beleza mas ficou sem a mão sim isso pode ser uma sequela pra alguém pro personagem ou uma doença que deu no olho e o cara ficou cego e aí o personagem é cego então você pode até trabalhar isso aí sequelas mas aí vai depender também do seu tipo de campanha tem gente que não aceita isso que não quer que acha ruim que não acha adequado tem gente que diz que faz com que os personagens fiquem muito sofridos e não é de cada um a gente conhece gente que foi jogar com o personagem que o cara cortou a mão e achou de boa mandou fazer uma luva mandou fazer não sei o que botou botar uma arma na mão o cara perdeu o olho e botou depende de cada grupo cada grupo se decide né e eu conheço jogador que foi jogar com um personagem que a ficha era quase todo 10 e o cara quase surta de raiva porque ele disse assim rapaz vai ser difícil demais jogar com esse personagem e o pobre não tinha doença nenhum era só porque a ficha era muito ruim meu irmão tá é isso aí e aí mais alguma coisa? não por hora é agora né por enquanto é isso a gente vai fazer outro vídeo falando um pouquinho mais dos aspectos psicológicos psicológicos sociológicos e comportamentais e aí tá pra moer meu amigo a histeria coletiva no negócio vai ficar todo mundo doido então se você gostou desse vídeo nos siga nas nossas redes sociais compartilhe com seus coleguinhas como diz o nosso mestre Vinícius e muito obrigado por estar conosco até agora e valeu falou abraço é boa Tchau.